O acusado foi identificado como Pablo Diego. Segundo a polícia, Pablo tomou de assalto esta caminhoneta na zona leste de Teresina. O veículo pertence ao procurador do Ministério do Trabalho, João Batista Luzardo Soares Filho, que no momento da ação criminosa, não estava no carro. Apenas o motorista dele, que foi abordado com este revólver calibre .38. O procurador preferiu não gravar a entrevista. Eu não estava não, o carro é mesmo, mas era com o meu motorista. Ah, estava com o seu motorista. Era, não era eu não. Foi na zona leste, no caso, né? Foi, foi. Após o assalto, o bandido fugiu com o veículo pelas ruas de Teresina e veio em direção à Ponte Nova, via que dá acesso à cidade de Timão, no Maranhão. Ao passar por aqui, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, o bandido estava com mais de 100 km por hora. Por conta disso, as viaturas da PM começaram a persegui-lo. E quando ele percebeu a viatura, ele aumentou a velocidade. Então, a gente aumentou a suspeita de que seria o carro roubado. A gente fez acompanhamento até a entrada do Parque Alvorada, ali em Timão. Ele saiu dentro do carro, a gente viu ele correndo. A gente ficou cercado e a gente conseguiu efetuar a prisão dele com a Hilux e em posse dele tinha um revólver calibre .38. O assaltante abandonou o carro, tentou esconder a arma e a chave do veículo, mas os policiais conseguiram encontrar e ele foi preso em seguida. O brilho, o reflexo do sol e a arma estava tocada dentro do moço, no feixe de ripa. A chave também do veículo estava jogada? A chave estava próxima. Ele estava no meio do povo, fazendo de conta que estava sendo um curioso também? Um curioso também, mas só que a gente tinha visualizado ele já, mais ou menos a estatura dele dentro do veículo. E conseguimos fazer a prisão dele. Participaram na operação policiais da Força Tática do 6º Batalhão e policiais rodoviários estaduais. Eles fecharam o cerco contra o acusado no município de Timão, quando tentava fugir com o veículo. O acusado informou a polícia que entregaria o carro em Caxias, no Maranhão, e em troca receberia 3 mil reais. Ele confessou que era ele que estava vendendo o carro, falou que já tem passagem por roubo de moto, e disse que ia entregar esse carro lá em Caxias, e que iria receber 3 mil reais para fazer esse serviço. É uma quadrilha que está agindo aqui no estado? Isso, segundo ele é uma quadrilha que está agindo aqui no Piauí e no Maranhão. Eles fazem o roubo aqui dos carros e levam para Maranhão. Pablo Diego foi levado à central de flagrantes e preferiu o silêncio. Júlio, você está envolvido no esquema de roubo de carro? Claro, claro. Quer receber dinheiro por isso? Não, não.